Olá a todos, muito boa tarde, quem está falando aqui é Marcos Bondrini, o responsável do canal do Observador do Tempo. Talvez essa gravação fique com o volume um pouco baixo, porque eu estou andando rápido aqui na BR-448, a rodovia do parque, em canoas. E a vibração do carro e do motor faz com que o microfone baixe um pouco a gravação do áudio, certo? Porto, hoje é dia 17 de junho de 2024, na segunda-feira, são 4h27 da tarde, tempo nublado. Eu vim aqui para falar agora nesse vídeo do tempo do dia de hoje, e também para mostrar como é que está a entrada de Porto Alegre pela rodovia do parque, que é onde eu estou passando agora. Eu acabei de vir para Nova Santa Rita, na 386, e vou acessar Porto Alegre pela zona norte da cidade, no bairro Vila Farrapos. Onde é a Arena do Grêmio. O tempo está nublado, temperatura amena, agora no bairro Chacar das Pedras, faz 18,7 graus, umidade em 90%, está bem úmido o tempo. Devia estar garoando mais cedo, está um ambiente bem úmido, não chega a estar molhado na superfície, mas está uma umidade bem alta. No bairro Auxiliadora faz 18,8, aqui em Canoas, que é onde eu estou lá no loteamento Montserrat, bem para a esquerda daqui, mas longe um pouco, faz 19,3 graus. Em Nova Santa Rita, na 5ª São José, 18,6. Aqui o acesso da Rodovia do Parque para a Praia de Paquetá à direita, que foi um combate bem submerso pela enchente desse último mês. Ficou mais de um mês inundado ali, que é bem na beira do Rio Jacuí, perdão, do Rio dos Sinos, onde os sinos encontram o Rio Jacuí. Tempo nublado, o vento soprou o dia inteiro de oeste, essa noite também, no bairro Auxiliadora, agora virando para a sudeste o vento. Que foi, inclusive, o vento que eu peguei lá na beira do Rio Taquari, lá em Venançoaico, ali na Vila Mariante. Eu vou deixar para vocês aqui o link que eu gravei nesse local ali. O Rio Taquari está transbordando agora, está fora lá do leito já, mas está bem na borda ali da Vila Mariante. E aqui, onde eu estou passando à direita, não dá para ver, mas tem muito lixo nessa vegetação aqui, que é a vegetação nativa mesmo. Que aqui é uma área de várzea do Rio dos Sinos, está à minha direita. Mas ele está longe daqui, mas aqui é uma área plana alagável. É uma área que fica muito úmida aqui. Olha aqui, olha como a vegetação está morta, a base dela está marroma, evita a enchente, que teve em maio também. Tempo, falei, bem cinzento, agora o vento que é a sudeste agora, ele vem um pouco da minha frente à esquerda. A gente está aí com uma frente semistacionária, a sul-meagrande do sul, agora pouco ativa, ela está mais para o norte, na verdade. Fazendo mais chuva no norte do estado, regindo as missões também, sul, centro e oeste de Santa Catarina. E uma baixa pressão no Paraguai, abastecendo o sistema aqui com calor, puxando esse calor pelo outro continente. E canalizando para a frente que está sobre aqui o estado e também Santa Catarina. Então, estamos chegando ali na frente da areana do Grêmio, a gente vai passar a ponte sobre o Rio Gravataí. Vamos ver como é que está um pouco a Vila Farrapos e o Maitá. Olha a direita como é que está aqui, olha. Ah, não dá para ver nada? Espera aí. É, não aparece nada aqui, olha. Está inundado aqui a direita. Nossa, a morena está em perto de ver. Olha como é que está ao lado de lá, olha. Toda essa área que eu estou passando agora, ela foi inundada. A água, eu acho que não chegou subindo a pista aqui. Não chegou, não sei. Aqui da direita está o bairro industrial de Canoas, que é bem junto aqui do... da junção do Rio Gravataí com a... com o Jacuí aqui à direita. Passa aqui a ponte da Rodovia do Parque sobre o Rio Gravataí. O céu está bem cinzinha, mas está querendo abrir um pouco, parece. Não consegue ver aqui a camada de estratos na frente. Opa, está embaçando aqui. E só cuidado a velocidade aqui, olha, que é cinquenta por hora. Olha a velocidade lá atrás, olha. Está aqui o Guaibão, olha. Na minha direita. Não dá muito para mostrar, nem posso filmar aqui muito. que a gente consegue ver bem a paisagem. Olha lá a ponte nova do Guaíba. Está alto o Guaíba, está com dois metros agora. Um pouco acima do que seria o normal, mas... não está, claro, alto ao ponto de ameaçar a cidade. Você viu como é que o Guaíba está com ali no vídeo anterior? Ele transbordou em Lajeado, está transbordando ali na Vila Mariante, que é a Vila Soares. E a cidade vizinha, que me esqueci o nome de novo, no vídeo anterior também tinha esquecido. E o Rio dos Sinos está muito alto ali, o Rio dos Sinos ali na divisa de Canoas. Tanto o Caí quanto o Cinto ali na divisa de Canoas, com a Nova Santa Rita e Nova Santa Rita com o Monte Negro. Está aqui a Vila Farrabos, a Arena do Grêmio. Tem muito entulho aqui no bairro ainda, mas as ruas que eu estou vendo aqui, que estão na Arena do Grêmio, aqui a Frederico Mendes, acabei de ver ali, ela está com um pouco de entulho ainda. Mas não ao ponto de bloquear a pista como estava dias atrás. Aqui é a alagamento da chuva de ontem, olha. Olha, aqui não é enchente, isso daqui é alagamento, é apenas um acúmulo de água na pista. Tem muito entulho aqui, em algumas ruas que eu acabei de ver aqui. Deixa eu ver essa rua aqui do direito, que aparece Padre Arthur. Está praticamente livre de entulho, mas tem muito loto. E tem muita sujeira nessa área. Eu quero voltar para cá essa semana, porque aqui eu estou só passando por dentro. Olha, essa rua aqui está muito cheia de entulho aqui, eu vi. Porque a rua que eu, essa semana passando, eu não vim para cá, eu vim na semana anterior, hoje é segunda-feira. Então eu vim aqui, a gente faz uns 10 dias, 11 dias. Olha, 4h35 da tarde. Agora eu estou entrando aqui na AJ Renner, que é a avenida que divide, a direita é Vila Parrapo, da esquerda o bairro Uma Itá. A loja ali marcando... Não apareceu a temperatura. Então, bom, para chegar na cidade está tranquilo, a rodovia está normal, a 116 também está normal. Mas chegando aqui na Arena do Grêmio tem muito lixo, principalmente o ambiente está sujo ainda. Na vinda de Santa Cruz do Sul para cá, eu peguei garoa, uma parte da viagem, principalmente ali... Santa Cruz do Sul é alguma coisa, mas muito pouco. Ali em Veneno Soares até... Está até Montenegro, tinha garoa, está Bahia, Montenegro ali. Aqui ali são os morros próximos, que formam parte ali da comissão da serra. E aí acumulava a umidade, no caso do vento, estava de oeste agora, está soprando de sudeste. Pelo menos aqui em Porto Alegre o vento oeste virou agora de tarde para sudeste. Isso da tarde lá do bairro Ciliadora. Realmente está bem sujo aqui mesmo, mas é mais assim sujeira, é pó, fica lá o sedimento da enchente. Aqui o Atacadão. Principal mercado aqui dessa área bem norte da cidade, o Atacadão está limpo aqui. Tem uns entulhos de madeira só. E algumas plantas mortas ali nas canteirinhas do estacionamento do Atacadão. Olha o trabalho aqui de limpeza. Essa aqui foi a área mais inundada da cidade, fora as ilhas do Delta do Jacuí. Aqui tem três tratores. Desliguei sem querer. 4h37 da tarde agora. Eu não vi a temperatura máxima da estação lá, mas eu acho que está por aí mesmo. Acho que é 19 e quebradinhos. Hoje não chega a 20 graus. Ontem deu 18 de máxima, dado arredondado. Aqui esquina com a rua Armintas, não sei. Chama atenção como está suja a paisagem, né? Agora essa terra que, na verdade, ela vai sair com as chuvas nos próximos dias, a medida que for chovendo naturalmente, sem dar essa calamidade de enxurradas, de alagar tudo. Aí vai limpando os ambientes, as superfícies, principalmente esse sedimento marrom escuro. Essa rua, por exemplo, se chama Blasio, Padre Blasio Vogel, ela está limpa de entulho. Vou pegar um pouco para cá, olha. Tem a rua de trás ali, acaba no prédio. Está limpa de entulho também. Eu acho que muito do entulho foi tirado aqui, não sei. Nessa semana eu vou ver. Mais um trator aí no serviço. Um pouco de água na pista aqui. Ontem aqui em Porto Alegre choveu em torno de 45 milímetros. Em Santa Cruz do Sul choveu pouco mais de 85 milímetros. Choveu praticamente o dobro que caiu aqui na cidade. E na região metropolitana choveu mais de 60, 70 lá sobre o podo para o norte. Mais água na pista, mas é só água mesmo. 4h41 da tarde aqui no relógio, na direção da Jota Renda, que leva para Farrapos. Mas eu vou entrar aqui na Dona Teodora. A gente ainda vem entulho nas ruas aí, em algumas partes. Mas menor quantidade. Olha aqui, olha. Esse aqui está com a vinda de Pernambuco. Olha como é que está aqui. Fornos industriais, tem muito entulho nessa rua aqui, na Pernambuco, bem aqui na Dona Teodora. Eu olhei rapidamente ali a previsão no site do Weather Underground. O site é Wunderground com W. Vou deixar o link ali, mas é uma previsão. É aquelas meio que de aplicativo, mas é um site que pega do modelo europeu. O modelo ECMWF está dando para Porto Alegre toda semana nublada, com alguma chuva, dependendo do dia. Um dia nublado, o resto com alguma chuva, mas sem grandes volumes. Podendo melhorar no final de semana, no sábado, a esquenta, a frente fria. E na semana seguinte, que vem, no fim do mês, queda na temperatura. Essa é a tendência pelo Weather Underground. Agora eu estou chegando aqui no bairro São João, acessando aqui a Avenida Ceará. E aqui direito o pessoal que vem pelo aeroporto. O aeroporto vai ficar fechado até o fim do ano. Vamos ver o que vai acontecer. E aqui, gente, nesse vídeo eu vou colocar, leiam também a descrição dele, eu vou colocar todos os locais de doação de material, os necessitados, desabrigados, as pessoas que vederam tudo, para Porto Alegre e região metropolitana. Então leiam a descrição deste vídeo aqui, por favor. Certo, gente, então peço também que rezem pelas pessoas, para que elas não esmoreçam e que estão ajudando, continuem firmes na caridade deles, certo? E se você gostou deste vídeo, compartilhe com todo mundo, inscreva-se aqui no canal do Observador do Tempo, acompanhe as próximas postagens, um abraço, fiquem com o nosso bom Deus. A vida é certório. Um abraço a todos, sigamos em frente e até mais. Tchau.